Cremio Atlético Sampaio Ninguém me tira daqui não saio Cremio Atlético Sampaio Ninguém me tira daqui não saio Com amor, fé e esperança Vamos saudar O novo dia que vai chegar Suando a camisa com a cor Gás é o meu amor Gás é o meu povo animado Meu clube é o Leão Dourado